Meus queridos filmmakers e fotógrafos, por onde começar, por onde começar, cara, por onde... Hoje, dia 9 de julho, numa quinta-feira, um novo padrão foi estabelecido. A história foi reinventada. Você não sabe o que eu tô falando? É que a Canon, o gigante adormecido nessa conversa toda, acabou de lançar uma câmera tão absurda, tão nojenta, uma câmera tão ridícula, que eu tive que vir aqui... Mano, a câmera é... Mano, eu tive que vir aqui pra falar pra alguém, pra conversar com uma... Mano, eu preciso falar pra alguém sobre essa nova câmera. A Canon R5. Ó, já vou avisando logo, pra quem não gosta muito de vídeos mais técnicos, sai agora desse vídeo. Esse vídeo, mano, a gente vai entrar num assunto sinistro, mano. Aqui é só pra gente braba. Tô avisando logo. Não quero... Pô, eu quero um tutorial, quero... Não, hoje é hora de falar. Hoje é dia de falar sobre negócios. Pra vocês que me conhecem, vocês sabem que eu sou um grande fanboy da Sony. Mesmo a minha primeira câmera profissional, entre aspas, sendo uma Canon 70D que, graças a Deus, nos primeiros dias a câmera quebrou e depois eu pude devolver pra reembolsar meu dinheiro. Depois eu investi numa Sony A6500. Enfim, vendo esse novo lançamento dessa câmera nojenta, eu fico sem palavras. Pra vocês que não estão muito ligados mais nesse lado técnico do mundo filmmaking, fotógrafo, hoje é um grande dia, um grande dia nessa história. Pra você que não sabe qual a diferença entre um DSLR ou uma câmera mirrorless, vou deixar um vídeo aqui em cima que explica melhor sobre esses assuntos. Mas desde o início dessa competição, desse mundo mirrorless, a Sony sempre saiu, assim, despancadamente na frente. Eles foram um dos primeiros a produzir câmeras de alta qualidade. Se eu não me engano, a maioria da sua competição veio da Panasonic. E eles também produziu várias câmeras muito boas, como a GH5, a GH4 também, quando lançou. Mas a Sony sempre esteve lá, assim, em primeiro lugar. E com essa tecnologia nova, a galera ficou falando, ué, cadê a Canon? A Canon praticamente já é um nome gravado, assim, no cérebro de todo mundo na face do planeta. Todo mundo sabe quem é a Canon. E foi muito estranho, porque inicialmente, quando iniciou toda essa revolução de câmeras mirrorless, a Canon ficou praticamente parada, assim, no canto. Eles não... parecia não estar muito interessados. Eles nunca tinham mostrado nenhum interesse verdadeiro de entrar nesse meio. Depois que eles viram as outras grandes marcas, como a Sony, a Panasonic, entrando nesse meio, creio eu que eles pensaram assim, não. Ah, não. A gente é Canon, a gente não pode perder esse mercado. A gente é Canon, mano. A gente dominou o mercado nos últimos, sei lá quantos anos, 50 anos, 70 anos. É ruim que alguém vai conseguir vender mais câmera que a gente. Então, eles foram lá e produziram a primeira câmera mirrorless deles, que foi a, se eu não me engano, foi a USM. E depois, logo em seguida, eles produziram a M50. E, como eu disse anteriormente, a Canon já é um nome tão grande que, mesmo as câmeras que eles produziram não sendo tão boas, eles sempre mantiveram em primeiro lugar em ranking das vendas em 2018. Eles tiveram uma grande queda em 2019, quando surgiu meio que uma crise dentro da própria empresa. Quem já é um profissional da área, ou semi-profissional, ou pelo menos tem o básico de conhecimento sobre fotografia e filmmaking em geral, sabia que o que a Canon continuou oferecendo e falava que era novo, inovação. Eles viram que não eram grandes coisas assim. E isso fez com que eles começassem a olhar as outras marcas, como a Sony, como apenas a Sony. Falaram, caraca, mano, a Sony tá oferecendo algo muito mais avançado. A Canon só continua lançando câmera meio... Ah, não, vou ter que ir pra Sony. E isso fez com que muita gente, eu lembro que revolução toda, assim, 2016 pra 2017, mais ou menos. Teve muita gente que migrou de Canon pra Sony. O hype desse novo mundo mirrorless realmente tomou conta e Canon percebeu mesmo que ele estava perdendo muita, mas muita clientela. E foi quando eles finalmente decidiram lançar uma câmera mais profissional, que foi a Canon EOS R, em 2018. Essa EOS R, sendo bastante antecipada, eles não trouxeram nenhum desejo, assim, nenhuma iniciativa pra quem já tinha migrado pra Sony voltar pro mundo Canon. E eu vou te falar, a Canon teve que agir rápido. E eu acho que esse dia finalmente chegou. Anunciaram oficialmente a Canon R5. Cara, quando eu falar as configurações dessa câmera pra vocês, é parada que, 5 anos atrás, a gente só ouvia falar que câmeras como a RED, ou a ARRI, ou a URSON, eram capazes de fazer. É configurações que você não imaginava que cabem, assim, dentro de uma proporção tão pequena que é uma câmera mirrorless, sabe? Pô, você é louco, mano. Tá maluco? Você tá louco? Uh! 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 O que essa câmera é capaz de fazer? Ó, isso aqui que eu vou ler agora vem do próprio site da Canon. Não é eu que tô inventando, não. Isso aqui eles mesmos publicaram. Primeiro, sensor da nova AR5. 45 megapixels, moleque. Uh! 45 megapixels. Tem muito espaço pra brincar aí. A minha Sony A7 III tem 22 megapixels. E ela já produz essa imagem linda. 45 megapixels, mano. Nossa, eu nem imagino que tá maluco. Uh! Vamos começar primeiramente falando mais pro lado filmmaker. A AR5 é capaz de produzir imagens 8K, 30 RAW, interno. What? What? Eu lembro que alguns meses atrás, quando isso foi especulado que a nova AR5 ia ter, eu fiquei meio assim, ah, mas a Canon vão falar assim, ah, vai ser 8K, RAW, ah, mas não vai ter autofoco, vai ter um crop sinistro na imagem. Não, mano, nada disso. Zero crop, com autofoco e gravando internamente. Você não... Caralho. Mano, 8K, mano. Eu não sei nem porque eu tô tão chocado com essa nova notícia, porque eu acho que meu computador nem ia aguentar isso, tá ligado? E ela também permite a gravação de 4K, 120 frames interno, caras. Caralho. Para vocês terem noção, a câmera lenta que eu faço na minha câmera, a 7.3, ela tem Full HD 120 e 4K 30, no máximo. Eu nem imagino, mano. 4K 120 frames. 4K em câmera lenta, mano, numa... Uma câmera merda, cara. Uh! É coisa de doido, mano, é coisa de maluco. E para quem tá mais ligado para o lado de fotografia, tem notícia aqui para vocês também. Cara, a R5 é capaz de tirar 20 fotos por segundo do modo eletrônico. 20 fotos por segundo, cara. 20 fotos... É muito rápido, mano. É muito rápido. Autofoco, Dual Pixel AF. É um dos melhores no mercado. Ainda acho que a Sony tem um autofoco melhor. Ela tem IBIS. Para quem não sabe o que é IBIS, estabilização dentro da própria câmera. O sensor é estabilizado, então, às vezes, a gente segura a câmera, a câmera fica meio balançando. Então, a nova R5 tem estabilização feito dentro da própria câmera, moleque. É a primeira vez que a Canon faz isso. A galera tá exigindo isso há muito tempo. Eles, Canon, por favor, IBIS, 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 IBIS. É muita coisa para a minha cabeça, mano. É muita coisa para a minha cabeça. E, cara, tem muitas e muitas mais outras coisas que a nova R5 vai oferecer. Eles lançaram uma R6 junto com a R5, mas, cara, depois que você ler todas as configurações e as coisas que vão ser possíveis com a R5, você olha para a R6 e fala, É. Aí você volta para olhar para a R5 e você... Ah, braulinho, cara. Eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada em todas as configurações mais aprofundadas sobre essa nova câmera. Vou falar para vocês, sendo um cliente fiel da Sony, eu fico preocupado, cara. Eu fico preocupado com isso. Depois do lançamento da Sony A7II em 2015, nunca mais que a Sony meio que teve um momento assim, uau, que eles lançaram uma nova câmera que deixou a galera... Não, tem que vender a minha agora para comprar a nova, tá ligado? Não teve mais essa... Essa sensação de inovação espetacular. Tem sido cinco longos anos da gente ser iludido a cada ano, falando, não, o novo sucessor da Sony A7II vai lançar, vai lançar com 4K60, 10-bit interno, várias coisas que só deixavam a galera ansiosa, ansiosa, mas aí não lançava nada, era tudo especulação. Mas eu espero não ser novamente iludido depois de ouvir essa notícia que veio do site da Sony eRumors. Escreveram no site deles que a revista Deep Review teve uma entrevista com o Kenzo Tanaka, que é o chefe geral da Sony. Perguntaram para ele o que a Sony estava para lançar esse ano e do nada ele lançou, cara, o sucessor da Sony A7S II vai vir no final desse verão. Verão, obviamente, que a gente aqui no Brasil, a gente está no inverno, verão. Enfim, no final do verão, então, provavelmente final desse mês agora de julho até o meado de agosto, vai lançar o sucessor da Sony A7S II. Eles estão completamente remodelando com o novo sensor, etc, etc, mas o triste é que, mesmo ouvindo da própria boca do chefe geral da Sony, eu fico meio que, será se, será se, depois de tantos anos sendo iludido, será se mesmo vai lançar a tão esperada A7S III. Está ligado? Eles tiveram tantos anos para já garantir o sucesso, já garantir o mercado, muito tempo para sair mais despecadamente ainda no mercado, e eles deixaram a Canon e a Nikon lançar suas câmeras e chegar a ficarem próximos da Sony, mas agora com esse novo lançamento do R5, cara, é preocupante a parada. Parece que o novo gigante, na época, o novo gigante que era a Sony adormeceu e o velho gigante acordou para a vida e com todas as suas forças. E, cara, o meu medo é, se a Sony não reagir logo, a parada vai ficar feia para eles, cara, porque com um lançamento desses, cara, é sinistro, mano, é sinistro, é doideira. Mas, afinal das contas, eu sei que, mesmo sendo um grande fanboy da Sony, isso tudo que está acontecendo não é só bom para as companhias, mas é bom para nós. Quanto mais competição que tiver, o quanto mais o produto final melhora, o quanto mais a tecnologia avança, e isso beneficia... Beneficia... Bene... Pô, bene... É isso mesmo? Beneficia? Benefícios. Benefício. Beneficia. Não sei, isso beneficia o nosso lado também. Mas é praticamente isso, galera. Queria vir meio que desabafar com vocês, falar para vocês um pouco sobre esse novo lançamento, o que eu penso, o que eu acho. Como eu disse, é uma notícia tão absurda, cara. Eu tive que vir aqui e falar com... Tive que falar com vocês sobre. Por favor, galera, me ajuda aí deixando um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta aí abaixo o que vocês acham disso tudo, desse novo lançamento. Ansioso para ver o que vocês têm a falar sobre. Mas é praticamente isso, galera. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí